Auxílio de 600 reais, auxílio emergencial, caixa tem, erro no caixa tem, análise. Análise. Hoje eu não falarei a respeito desses assuntos. Para fugir um pouco, eu reuni aqui três vídeos que fizeram bastante sucesso. Análise é bom. Três vídeos que fizeram bastante sucesso no passado e que são desconhecidos da nova geração. Eu tenho certeza que você vai dar muita risada. Antes, eu me chamei Edivaldo Gomes, sou apresentador de TV em Rondônia. Esse é o meu Instagram, arroba edivaldo gomes ro2, arroba edivaldo gomes ro2, me siga lá, vou ficar muito feliz. Caso tenha canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, acione o sino, dá um like para aumentar aqui o nosso ibope e receber também as nossas notificações. Agradecer, meu querido Léo Erdman, fazendo a cinegrafia nesse momento aqui para nós. Pessoal, são muitos vídeos do passado que fizeram um maior sucesso. Eu reuni apenas três e duvido você ficar sem dar risada. Olha, o ano era 2005, a Semana do Nutricionista. A Rede Glóbula de televisão colocou a repórter na estação do metrô, no estado de São Paulo, para entrevistar Ruth Lemos. Quem era Ruth Lemos, ou quem é que ela está viva, uma nutricionista, professora, só que colocaram um ponto no ouvido da Ruth. E a voz chega atrasada. Olha o que ela fez, porque ela repetia a fala dela, tadinha. Vamos acompanhar o vídeo? Eu até hoje não consigo ficar sem dar risada. Vou ver o vídeo com vocês. Eu vou conversar com Ruth Lemos, que é nutricionista, para saber primeiro o seguinte, como é que a gente vai convencer, como é que os pais devem convencer uma adolescente que chega, por exemplo, no shopping center, como nós vimos, e prefere comer sanduíche, batata, porque é mais rápido, porque é mais jovem mesmo. O que é que essas pessoas precisam saber? Elas precisam saber, saber, que até um sanduíche pode ter um valor nutritivo adequado. O valor nutritivo pode ser adequado até mesmo de um sanduíche. Lógico, você pode diminuir a quantidade de gordura. E aí diminuindo essa quantidade de gordura, o que é que aconteceria? Não, tudo bem, assim, são só orientações. Quando as pessoas passarem por aqui, aí a senhora vai estar fazendo o quê? Os nutricionistas que vão estar aqui, vão dar que tipo de serviço, que tipo de orientação? Nós vamos dar dicas sobre uma alimentação saudável, que ofereça condições de uma melhora de vida. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida da população. Hoje sabemos que a expectativa de vida está aumentando, mas nós precisamos viver mais, mas com qualidade de vida. E para isso precisamos substituir alimentos, aumentar a quantidade de fibras, de vegetais folhosos e diminuir a quantidade de gordura e hidrato de carbono. É muito engraçado, pessoal, não tem como não dar risada. Eu acho bacana quando ela olha para a câmera e faz... Ela olha assim, me deu ruim. Elas precisam saber, eu saber, que até um sanduíche pode ter um valor nutritivo. O valor nutritivo pode ser adequado até mesmo de um sanduíche? Lógico, você pode diminuir a quantidade de gordura. E aí diminuindo essa quantidade de gordura, o que aconteceria? Não, tudo bem, assim, são só orientações. Quando as pessoas passarem por aqui, aí a senhora vai estar fazendo o quê? Os nutricionistas que vão estar aqui, vão dar que tipo de serviço, que tipo de orientação? Nós vamos dar dicas sobre a alimentação, alimentação saudável, hável. É muito engraçado. Que ofereça condições de uma melhora de vida. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida da população. Hoje sabemos que a expectativa de vida está aumentando. Mas nós precisamos viver mais, mas com qualidade de vida. E para isso precisamos substituir alimentos. Aumentar a quantidade de fibras, de vegetais folhosos, e diminuir a quantidade de gordura e hidrato de carbono. É muito engraçado, pessoal. Não tem como não dar risada. Eu acho bacana quando ela olha para a câmera e faz... Ela olha assim, me deu ruim. A quantidade de gordura, o que aconteceria? Olha, a Ruth Lemos, ela está bem, ela ficou famosa. Hoje ela é professora. Agora, quem se recorda da Sônia falando YouTube? www.youtube.com Olha, o ano era 2007. A Sônia é uma faxineira, não sei se hoje ela ainda é faxineira, do interior de São Paulo, de Indaiatuba, em São Paulo. E alguém, eu acho que um sobrinho dela, um filho, pediu para que ela falasse www.youtube.com.br. É muita coisa também, não é? Olha o que aconteceu. Sônia, fala www.youtube.com.br 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 Não, não tem br, é www.youtube.com.br 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 Isso, vamos de novo. www.youtube.com.br . 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 Você tá rindo, amigo? Não. Então tá. Você tá rindo, amigo? Não. Então tá. Não, tô rindo não. Olha, gente, a Sônia ficou famosa. O ano era 2007 e uma empresa lá de Indaiatuba montou uma loja virtual na internet. Eu não sei se os produtos eram da Sônia ou se ela ganhava uma comissão em cima disso. Mas o fato é que ela tirou algum proveito. Agora vamos pra Giparaná, Rondônia. O ano eu não me recordo direito, mas naquela época um repórter ainda magrinho, careca, hoje eu não sei como, o cara tem cabelo. O repórter era magrinho, careca, começando na televisão e hoje era bem conhecido nas redes sociais. Quem é a produção? É ele, Edivaldo Gomes. Fazendo uma matéria num bairro de Giparaná, encontrou uma senhora que estava bêbada. Eu acho, não me recordo que o ano era 2004, 2005, por aí afora. E essa mulher foi muito engraçada. Todas as versões no vídeo na internet passam de 3 milhões de visualizações. A Bebam C de Rondônia. Aqui uma moradora, eu acho que acabou tomando uma cajubrina hoje também, você. Ah, se dá alguma coisa, meu filho, pra mim não dá nada. Mas, ó, o meu filho passou de bisquete, faz esse negócio de empinadinha, cortou, forrachou, forra a cabeça. Chegou no hospital ali, um, cadê o mexo? Pra costurar, não tinha. Ter minha mãe em casa, passar remédio em casa. O que foi, seu filho passou pra dar uma empinadinha? Como que foi? Deu uma empinadinha em bicicleta, meu filho, empinou, foi tudo. Fala do buraco aqui. Do buraco? Nossa, se for do buraco mesmo. Esse aqui mesmo, cadinho dele, meu filho, ó. Ah, ele. Vem cá, Cristiano. Conta aqui como que começou o buraco aqui. Ah, quando começou esse buraco, menino, foi feio, hein? Começou, foi pequenininho. Aí, ela começou, foi tudo. O negócio foi... Olha lá pra câmera. Explica como começou. Quando começou, foi assim. Lá, cresceu. Vem cá, Cristiano. O meu filho... Diz que você, fala a verdade, você tomou uma cajubrinha hoje cedo? Ah, eu tomo todo dia. Ah, esse aqui é a legacinha. É a tua, 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 tua. Volta aqui, canta uma música. Eu vou te dar o microfone, você canta uma música. Eu tô cuidado pra não cair aí na ponte, tá? Chega mais pra cá, canta uma música ali então pra nós. Vamos ver. Ah, me sigo, 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 oh, 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 oh. Oh, 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 oh Pessoal, duas curiosidades a respeito deste vídeo. Primeiro, como nasceu cabelo no repórter. Como que o repórter hoje tem cabelo? Segundo, que o microfone continua até hoje sendo usado na televisão que eu trabalho. Pega ali para eu mostrar aqui, Léo. É o mesmo microfone até hoje. Ou está faltando dinheiro na TV, ou o microfone é muito bom. Bom, vocês vão ver, isso aí, vocês vão ver que é o mesmo microfone até hoje. Olha, ele está de camisinha por causa do período de Covid-19, mas pode colocar as imagens aí, é o mesmo microfone até hoje, tá? Primeiro, ninguém sabe como nasceu cabelo no repórter. O pessoal da minha cidade sabe. Segundo, como é que esse microfone não quebrou até hoje? Análise. Olha, assim nós estamos fugindo um pouquinho de auxílio emergencial, auxílio de 600 reais, saque, caixa, tem erro em análise. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal, acione o sino para receber as nossas notificações. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.